A Lene Beleza, a Lene, a Lene, a Lene Que beleza, o sol maravilhoso Que beleza, o sol maravilhoso E a Lene vai Que beleza, o sol maravilhoso 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 O que é a sensação de voar? Maravilhosa, liberdade e tempo, muito bom! Galera, show de bola, queda livre, valeu gata! Beleza?